Oi pessoal, estou aqui hoje na minha hora de almoço, vim aqui em casa para tentar resolver um último teste e felizmente voltou, voltou o computador, temos computador, então hoje à noite saiu um tão prometido vídeo da planta para vocês. Então está lá o computador, voltou e hoje à noite voltamos ao normal, nossa rotina. Esse é um videozinho rapidinho só para comunicar vocês aí que estão acompanhando, estão ansiosos para saber de notícias, beleza? Obrigado galera e até de noite, abraço!